Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero compartilhar com vocês aqui o meu almocinho simples, mas delicioso. Olha pessoal, aqui eu tenho um feijãozinho delicioso, olha, com caldinho assim, ó, grossinho. Aqui nós temos uma carninha de panela, ó, com calabresa. Olha pessoal, tá bem molinha, tá bem deliciosa. Aqui nós temos um macarrãozinho, né? Porque hoje é domingo, eu tô de dieta, mas hoje é domingo, hoje a gente pode ter uma alimentação livre, né? E aqui, pessoal, nós temos uma abobrinha refogada bem gostosa. Também temos aqui, ó pessoal, um arrozinho com cenoura ralada. Temos aqui uma saladinha e eu vou mostrar o suco também pra vocês. Aqui, pessoal, nós temos também aqui, ó, o suquinho que eu já coloquei aqui, ó, pra mim, meu esposo e meu filho. E esse suco aqui é um suco de limão natural com laranja. Também tem alecrim e manjericão, pessoal. Tá delicioso, tá sensacional. Reproduza então, pessoal, esse almocinho aqui, delicioso, simples, mas delicioso aí na sua casa e coma bem gostoso, pessoal. Olha, olha pra aqui, ó, olha pra essa carne. Olha esse macarrãozinho, olha essa abobrinha, pessoal, tá bem firminha, tá? Não tá aquela abobrinha desmanchando, tá aquela abobrinha que dá até pra você fazer uma farofa de tão firminha que tá, deliciosa. Então, fica com Deus e até o próximo vídeo.